Salve, salve! Você está no canal Coisas de Missão e por aqui começando mais um Coisas de Missão na Estrada. Coisas de Missão e por aqui começando mais um Coisas de Missão na Estrada. Coisas de Missão e por aqui começando mais um Coisas de Missão na Estrada. Coisas de Missão e por aqui começando mais um Coisas de Missão na Estrada. Coisas de Missão e por aqui começando mais um Coisas de Missão na Estrada. Pode passar, mas não é sentido, e o mundo é o melhor lugar. Ah, que é bom! Ah, o carboidado foi a ação! A vida pode mexer, a vida pode mexer, o tempo pode passar, mas não existe lugar do amor, não quero lutar. Vamos lá! 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 Vamos lá!